Quando menos esperar, arrasta a torrinha Não, não, não Ok Boa Atenção Muita atenção que ela tem um chaninho Repete Do mesmo lado mesmo Do outro lado, deixando a torrinha Pode ser o bandal ou o vidrão Deixa a torrinha Vira 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 Pássaro Vira Vira Quero Três segundos. Não pode ir. Três segundos. Já tensão. A CIDADE NO BRASIL Bem, bem. Bem, bem. A gente vai ter todo o tempo e rompe. Rompe e tira. Vem, venga, rompe e tira. Vem, venga, rompe e tira. Tira depois. Cuidado com a segunda. Cuidado com a segunda. Vem, muito acento e se adivinha. Cuidado. Aí, na segunda, se estuda. Respite a segunda. A gente vai ter o tempo a gente vai ter o tempo. Vamos, vamos, vai, vai. Rompe e pega. Vem, venga, sempre peguei. Vem, venga. Vamos, isso. Vem, deixo. Vem, deixo. Vamos, vem. Rompe e tira. Tem, primo. Ano! Caralho, Caralho, Caralho! Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem! 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 Aplausos 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 Boa! Boa! Boa!